Oh! Como é que está o meu amigo? Passou bem? Oh! Então! Como é que vai? Parabéns! Foi uma canceira muito grande, mas lá... Ah, dá-te parabéns! Tive pena que o presidente não estivesse lá, mas enfim... Não tinha uma missa, não tinha o meu que morreu... Tive lá com o Fernando Bones e com o Angelino... Olha, eu depois preciso falar com o meu amigo, mas tem tempo, porque é só depois do Real Madrid... O Deco vai tomar uma posição sobre a seleção. É, porque aquilo é muito grave o que foi dito, nós já temos a informação de que quem escreveu aquilo foi o próprio presidente do Conselho de Disciplina... E entendo que se não houver... Entendo ele, e eu estou de acordo, que se não houver uma reparação, se ele é indigno, não deve jogar pela seleção. Portanto, depois temos tempo, porque isto é só para depois do Real Madrid... Mas o presidente do Conselho de Disciplina já escreveu? Já escreveu no relatório, no acórdão, quando foi castigado. Se ele ia à bola hoje, o Miguel Souza Tavares traz lá... Pois, e ele disse que ele era indigno, isto e aquilo e aquilo e o outro. Ele disse que se é indigno, então para que é que o chatearam? Ele disse que... Eu disse, não, não vai dizer nada, mas já vai jogar. Ele disse, então é que me chatearam para me nacionalizar e agora vem dizer que eu que sou indigno. Eu sou indigno, não jogo. Aquilo é muito grave, o que o gajo escreveu. E aquilo é um órgão oficial, não é um jornalista que escreve. É os tais órgãos que um gajo não... Todos eles, não é? Um gajo que quer mandar um gajo isto embora... Ele disse que se não houver uma reparação, seja de quem for, ou da Federação a desmarcar... Não, tem que ser. ...daquilo, ele depois do Real Madrid vai pedir escusa da seleção. Presidente, eu vou ver isso, obrigadinho, muito obrigado. Meu amigo, veja que eu passarei por aí até o Real Madrid. Muito obrigado, presidente. Eu vou ver o que é que posso fazer e fico muito grato. Agora que isso que não pensa que é nada com o escolar e que ela até gosta muito do escolar... Não, pois não. Não tem nada a ver. Presidente, são pessoas que assumem protagonismos, não é? Não tem que... Você veja só, desculpe só um minuto. Veja só o comportamento do Mortágua e veja o comportamento deste gajo, pá. Este gajo do Conselho de Disciplina anda sempre aí em tudo o que é sinto do Mortágua é um gajo discreto, pá. É, 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 é... É um homem discreto, pá. Não é? Presidente, a gente está analisado. Muito obrigado, presidente. Um abraço. Um abraço para você também. Muito obrigado. Obrigado.